E ai galerinha, aqui quem fala é o Grito e hoje vamos falar sobre um combate que o urso de amor vê esse tigre siberiano antigo sem muita inolação bora lá. Analisando força bruta, o tigre é um animal que pode arrastar mais pesados, como o tigre de bengala que é capaz de arrastar gauros, os bovinos mais pesados do mundo. Porém o urso está a frente nesse quesito já que ele é maior e mais pesado e o urso pode levantar pedras de mais de 100 quilos com apenas uma das patas facilmente analisando dentição. O tigre siberiano leva vantagem nesse item já que ele tem os maiores caninos entre os carnívoros terrestres atuais, mas deve-se lembrar que os caninos do urso também são perigosos e podem oferecer risco ao tigre analisando garras. O tigre tem garras mais cortantes que o fariam cortar com mais facilidade, já o urso tem garras mais longas que poderiam perfurar mais que as do tigre. Porém deve-se lembrar que as garras do tigre são especializadas para cortar carne, enquanto a do urso não são 100% especializadas para cortar, elas também têm a função de cavar por exemplo analisando estamina. Felinos são naturalmente explosivos e ágeis, ó que tem um preço, eles têm pouca estamina registrado um tigre que lutou por 20 minutos. Já ursos têm bastante estamina, podendo realizar corridas por longas distâncias em velocidade considerável, e mesmo o urso bar que tem menos estamina que o urso de amor. Devido a sua adaptação ao ambiente gelado que o faz superaquecer pode lutar por tanto tempo, ou mais que o tigre analisando agilidade, esse item a vantagem é sem dúvidas pro tigre siberiano, já que o mesmo é um melhor corredor. Escalador e saltador que o urso, além dele possuir mais vértebras na coluna agora analisando pele. Felinos têm uma pele muito resistente e elástica, eles podem entrar em combates no qual eles trocam golpes com suas perigosas garras e sair sem ferimentos consideráveis. O urso por sua vez leva vantagem nesse item, já que além dele ter uma pele resistente, ele também tem uma grossa camada de gordura que pode servir como proteção. Extra analisando força de mordida, o tigre siberiano tem uma mordida de bem forte com mais de mil PSI, o urso grizzly que é um pouco maior que o urso de amor Thelma, ele por ser maior consequentemente acaba tendo um crânio maior que o do urso de amor. O que dá uma mordida mais forte, porém o mesmo acaba se aplicando ao tigre, já que o mesmo também tem um crânio menor que o do urso grizzly e do urso pardo de amor. Analisando técnica, o tigre por ser um predador mais ativo acaba tendo um pouco mais de experiência em finalizar outros animais, apesar de ursos poderem acabar usando técnicas de finalização em suas caçadas, muitas vezes eles acabam utilizando mais força bruta do que técnicas de abate. Agora passando para o resultado, eu diria que esse é um combate equilibrado. Já que ambos tem suas respectivas vantagens que teriam importância na luta, o tigre poderia se aproveitar de sua vantagem em técnicas e agilidade para aplicar um golpe fatal em algum momento na luta. E o urso poderia ter uma grande vantagem, fazendo o combate se alongar já que ele tem mais estamina nesse combate. Ambos tinham grande chance de morrer, já que mesmo se um dos dois vencesse o combate até a morte o mesmo certamente sairia. Bem ferido com chance de morrer devido a gravidade dos ferimentos causados pelo combate, agora deve-se lembrar que ambos os animais vivem no mesmo ambiente, ou seja, por vezes eles interagem. E existem casos de combates entre os dois, existem muitos casos de lutas entre os dois, na maioria desses combates foi relatado a vitória do tigre siberiano, deve-se lembrar que nesses casos foram incluídos ursos velhos, jovens, fêmeas, dentes, feridos e atacados por emboscada. Mas isso também se aplica aos casos de tigres mortos por ursos, por isso eu dou-a nesse combate. Eu diria que o tigre venceria 60 combates de 100 contra o urso, porém eu diria que em máximas a vitória seria do urso.